A Abramos nos convidou para participar do projeto Abramos A2 com duas canções, então eu vou participar com Chora Serra Chora e Verdade, a primeira Chora Serra Chora. Chora Serra Chora, chora Mantequeira, queira ou não queira, o sol já foi embora, e agora só na próxima manhã, quem ordena é Deus Tupã. Por justiça a lua então desiludida Manteve a princesa índia escondida E da fonte nova nasce vida Mãe do ouro protege, dá-nos alento Chama, mata e seus milhares de olhos atentos A noite põe moscas de fogo a brilhar E não te esqueças E o gigante tem que acordar Chora Serra Chora, se tuas verdes vestes A brilhos celestes também forem embora Clama sempre ontem, hoje e amanhã Quem ordena é Deus Tupã Por justiça a natureza então perdida Brindará com o renascer de nova vida Nova vida, vida, nova primavera Em teu coração Mãe do ouro protege, dá-nos alento Chama, mata e seus milhares de olhos atentos A noite põe moscas de fogo a brilhar E não te esqueças Que o gigante tem que acordar Chora Serra Chora, se tuas verdes vestes A brilhos celestes também forem embora Clama sempre ontem, hoje e amanhã Quem ordena é Deus Tupã Por justiça a natureza então perdida Brindará com o renascer de nova vida Nova vida, vida, nova primavera Em teu coração Nova vida, vida, nova primavera Em teu coração Nova vida, vida, nova primavera Em teu coração Nova vida, 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 vida Verdade, coluna, excel, sá Que ao buscador sustenta Abate a escuna da pressa Que no rochedo arrebenta Palavra tão forte e tremenda Palavra tão forte e tremenda Que dos mundos atravessa O da ilusão volátil renda E o concreto peça por peça Verdade e puríssima essência Que ao buscador ilumina Ver meio o solo da coerência Onde a falsidade declina Palavra de corte afiada Eficaz, extraindo arestas Jamais se faz de rogada E a torpeza não se presta Verdade e visão valiosa Verdade e visão valiosa Vertendo virtudes vitais Vacinas, verves viscosas Vencendo verdugo voraz Verdade Verdade Bem longa é a jornada Poucos não são os espinhos Mas há irmãos lado a lado E os pés dos mestres no caminho Verdade 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 E puríssima essência Que ao buscador ilumina Semeia o solo da coerência, onde a falsidade declina Palavra de corte, afiada, eficaz, extraindo arestas Jamais se faz de rogada, e a torpeza não se presta Verdade e visão valiosa, vertendo virtudes vitais Vacinas, verves viscosas, vencendo verdugo vorar Verdade, bem longuei a jornada, poucos não são os espinhos Mas há irmãos lado a lado, e os pés dos mestres no caminho Verdade, bem longuei a jornada, poucos não são os espinhos Mas há irmãos lado a lado, e os pés dos mestres no caminho 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 Tchau.